O que é o Evangelho de Marcos? Chegamos a um momento decisivo da trajetória de Jesus no Evangelho de Marcos, nesse vigésimo quarto domingo do tempo comum. O que nós vamos ver está justamente no meio do Evangelho de Marcos, como um ponto, alguns dizem um ponto de chegada, e outros dizem não, é daqui que começa realmente a etapa decisiva da vida de Jesus. E qual é o cenário? A gente já viu, alguns domingos atrás, que Herodes mandou matar o João Batista. Isso causou um trauma nos seguidores do Batista, mas atingiram também Jesus e a turma de Jesus. E a sensação é que Herodes começou com o Batista, podia continuar com eles. O que Jesus faz? Ele chama os discípulos e sai da jurisdição de Herodes, vai lá para a região de Cesareia de Filipe. Não a Cesareia na beira do mar, o Porto, mas essa cidade que Filipe construiu para homenagear o imperador Tibério. Está lá nas nascentes do Rio Jordão, estão bem longe de Herodes. Mas pelo caminho, Jesus, como quem não quer nada, pergunta para os discípulos, o que é que o povo anda dizendo de mim? Cada um tinha um palpite. Falou, não, tem gente dizendo que o senhor é o João Batista, rei de vivo. Não, outros estão dizendo que o senhor é Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. No Evangelho de Mateus até acrescenta, alguns acham que é o Jeremias. Mas aí Jesus faz a pergunta direta para os discípulos e para nós também. E vocês, e nós, quem dizês que eu sou? A pedra foi, pulou na frente de todo mundo e falou, tu és o Messias. Tu és o Messias. O Mateus acrescenta, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus acha que pode agora dizer claramente para os discípulos, o Filho do homem, ele, vai subir a Jerusalém, vai sofrer muito nas mãos dos anciãos, seria o Senado, o poder político, nas mãos dos sumos sacerdotes, o poder religioso no mais alto nível, mas também na mão dos escribas, dos doutores da lei, que os teólogos, a gente podia dizer assim, os canonistas da época, dizem, vai sofrer muito e vai ser executado, vai ser morto. Ele acrescenta o que ninguém entendeu, mas ao terceiro dia, ele há de ressuscitar. E lá vem o nosso amigo Pedro outra vez, puxa Jesus de lado, tira do meio dos outros, e diz assim, mas de jeito nenhum. A gente não vai aceitar isso, esse caminho. E Jesus diz uma palavra duríssima para o Pedro, sai da minha frente, Satanás. Tentador, pedra de tropeço, porque isso que você está falando não vem de Deus. Não vem de Deus. Vem daquele que é o mestre da mentira, da divisão, vem de Satanás. É outro plano. O plano de Deus não é esse. E aí, bom, Pedro deve ter ficado com uma cara de tacho, daquele tamanho. E Jesus aí chama os discípulos, chama a multidão e vai dizer para eles, quem quiser me seguir, quem quiser vir atrás de mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, o seguimento de Jesus. E quem quiser salvar a sua alma, vai perder. E quem aceitar perder, vai salvar a sua alma. Interessante que tinha muita divergência, né? Cada um dizendo, Jesus é isso, é aquilo, é Elias, é o João Batista, o Jeremias ou algum dos profetas. Porque ninguém errava que Jesus não era um sacerdote, Jesus não era um doutor da lei, Jesus estava na linhagem dos profetas, os que têm a coragem de dizer a verdade, e de convocar para os caminhos de Deus, os caminhos de salvação. Que a gente também reconheça o profeta Jesus e que ele nos dê força para seguir o seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.